Sérgio, o atendimento presencial é melhor do que o online. Qual a sua opinião a respeito disso? O que você acha? O que você tem para dizer para as pessoas que pensam que ser atendido presencialmente pode ser melhor do que o online? Primeiro de tudo, depende muito de quanto você quer chegar no seu objetivo. Quantas pessoas não tem nem direção a conseguir chegar no seu objetivo. Então, para você saber o que é melhor para você, depende muito de você. Tem pessoas que têm um personal trainer presente, tem uma pessoa presente cuidando da alimentação, a pessoa não tem resultados. O que? O que ela não quer. Isso vai do trabalho online também. Se você faz um trabalho online com alguém, com coach, qualquer pessoa que seja, e você não pratica o que ele pede, você não vai ter resultados. Agora, vamos fazer o contrário. Você tem um personal trainer, você tem uma pessoa do seu lado fazendo cuidar para você, que você vai, se dedica, você vai ter resultados. Se você faz um trabalho online, se dedica com o seu coach, você vai ter resultados. Agora, vamos um pouquinho mais a fundo. Para esse trabalho presencial, com duas, três pessoas te ajudando, custa. Você tem a condição de fazer isso? Se você tem, acha bom, perfeito. Se você não tem, faz online, que você vai ter os mesmos resultados. Resumindo, depende muito de você para ter os resultados. Se você for aquele tipo de pessoa, que precisa de uma pessoa do seu lado, te acompanhar um tempo inteiro, o online não serve para você. Se você for aquela pessoa que quer dedicação, não importa se você tem uma pessoa do seu lado ou não, você vai ter resultados. Então, por que tantas pessoas têm resultados no trabalho online? Porque elas realmente querem fazer a parada acontecer. Então, depende muito de você para você ter resultados. Então, os dois são muito bons ou os dois podem ser muito ruins. Porque depende muito do que você realmente quer, quanto você quer chegar nos seus resultados. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.